Se você está com um CPF irregular, pode causar constrangimento na contratação de um crédito, além de outras consequências. Por isso, neste vídeo eu vou te explicar como consultar e como regularizar a situação cadastral do seu CPF. Vamos lá? Mas antes, quero saber se você já se inscreveu no canal e ativou o sininho para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Existem quatro formas de ficar com o seu CPF irregular junto à Receita Federal. São elas, pendente de regularização, quando o contribuinte deixa de entregar alguma declaração de imposto de renda de pessoa física em pelo menos em um dos últimos cinco anos. E suspenso, quando o cadastro está incompleto ou incorreto, ou cancelado. Caso você tenha o seu CPF furtado ou perdido, é necessário solicitar um novo CPF. Enquanto isso, o seu CPF antigo fica cancelado. Isso também acontece quando ocorre algum erro no processo cadastral e acaba emitindo um CPF repetido, por exemplo. Titular falecido, quando é constatado o falecimento daquele contribuinte ou nula, quando ocorre fraude na inscrição do CPF. Para consultar se o seu CPF está em alguma das situações descritas, você precisa entrar no site da Receita Federal. O link para a consulta vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, você preenche lá nos campos o seu CPF, a sua data de nascimento, faz a verificação não só um robô e em seguida clique no botão consultar. Pronto! Aparecerá na tela o comprovante da situação cadastral do seu CPF, junto com outras informações importantes. Se aparecer que o seu CPF está regular, quer dizer que está tudo certo com o seu documento. Agora, se aparecer como suspenso ou pendente, você terá que regularizá-lo. Lembrando que esse processo só poderá ser feito pela internet em caso de complementação de dados cadastrais que ainda não estão na base de dados da Receita e quando não houver pendências na entrega de declarações de imposto de renda para a pessoa física. Para regularizar o seu CPF, você terá que preencher o formulário Pedido de Regularização de CPF, preencher todos os dados solicitados e em seguida clicar em Enviar. Você pode também consultar o link do formulário aqui na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a regularizar e a consultar a situação do seu CPF. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho